Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós elevamos a Ti a nossa voz, já neste domingo de manhã, aqui a céu aberto, meu Pai. Clamamos a Ti direto deste lugar sagrado, e eu sei que a nossa oração chega agora nos lugares mais distantes, mas chega agora na cabine de um caminhão, um automóvel, chega agora num hospital, num presídio. Eu sei que esta oração está agora adentrando o quarto desta pessoa que acordou, meu Pai, de uma noite mal dormida, que acordou já com dores, que não conseguiu dormir, que está num lar tumultuado, onde tem havido brigas, desavenças por causa da bebida, por causa das drogas, do desrespeito. Ah, meu Deus, as famílias têm vivido em pé de guerra, sendo desintegradas, esfaceladas. Não há mais respeito entre pais e filhos, não há mais fidelidade entre marido e mulher, há uma indiferença, há maus tratos, meu Pai. Há um sentimento de vingança, de querer dar o troco. Oh, meu Deus, todo espírito maligno que se instalou dentro deste lar, que através desta oração, ao passo que a minha voz chega aí neste lugar, neste ambiente, meu Pai, que sejam espantados todos os males. Sejam espantados agora os espíritos divisores, os espíritos que separam as famílias, os espíritos que promovem o mau sentimento, a mágoa, os pensamentos ruins. Essa pessoa que estava pensando em fazer uma besteira, uma bobagem, em cometer uma tragédia, meu Pai. Essa pessoa que estava aí agora amarrando a corda para se enforcar. Essa pessoa que não aguenta mais esse sofrimento. Espírito Santo, estende a tua mão agora até ela e livra a sua alma do mal. Livra a sua alma agora, meu Pai, dessa tristeza, desse aperto, dessa aflição no peito. Que saia agora esse mal que está aí, acometendo esta pessoa de aflições. Em nome do Senhor Jesus, que todo o mal saia da sua vida, para nunca mais voltar. Receba aí agora o alívio. Receba a paz que o Espírito Santo te dá. A paz que o Espírito Santo traz até você. Seja livre dessa dor, livre dessa angústia, livre desses maus pensamentos que te atormentavam. Seja livre agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai e meu Rei, eu também te peço agora que o Senhor consagre esta água, meu Pai. Consagre esta água aqui, meu Jesus, que vai ser usada neste dia 22, para aquelas pessoas que não encontram mais solução em médicos. Não encontram mais solução em remédios. Que não tem o dinheiro necessário para pagar, comprar um remédio caro. Que nem assim garante, ainda que ela tivesse, o remédio não garante a sua cura. Esta pessoa, meu Pai, que já sofreu várias cirurgias. Que mal se recuperou de uma, já entrou em outra. Que sofreu um acidente e recebeu a terrível notícia de que ela não vai poder mais usar as suas pernas. Não vai poder mais andar. Não vai poder mais ter uma vida normal. Ó, meu Pai, o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus dos impossíveis. O Senhor curou os cegos, os paralíticos no passado. E a Tua Palavra garante que o Senhor é o mesmo hoje, ontem e para sempre. A Tua Palavra não mudou, meu Pai. O Senhor é Deus, o Senhor não muda. Então, que em nome do Senhor Jesus, como no passado, usando da água, o Senhor curou os enfermos. Que hoje também, nos dias de hoje, pois o Senhor disse, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e ainda maiores as fará. Então, que nos dias de hoje, o Senhor faça obras ainda maiores. Milagres ainda maiores, meu Pai, do que no passado. Cura o canceroso. Cura o depressivo, meu Pai. Cura essa pessoa que é viciada, dependente do álcool, dependente do crack, da droga, da cocaína. Que todo mundo diz para ela, não tem cura, você vai ser um viciado até morrer. Meu Pai, cura, mostra que o Senhor é mais forte do que essa droga. Mostra, meu Pai, que o Senhor pode mais do que qualquer ser humano. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, para que haja um milagre, uma reversão deste câncer. Uma reversão deste quadro clínico e terminal. Meu Pai, que esta pessoa está debaixo. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esta água e determinamos, meu Pai, que quem tocar nela, se uma gota desta água cair sobre um corpo enfermo ou viciado, esta pessoa será livre deste mal. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga assim seja. Amém. E graças a Deus.